Vamos embora, corremos de carro, vocês viram aí no dia anterior, é nóis, aqui é assim velho, um dia cada vídeo Não precisa ficar sempre, não ficar sempre, vídeozinho, é um perigo você correr de carro e depois andar de moto velho, os braços ficam tudo musculoso Quasei cagadinha Por isso que eu não gosto de andar na noite velho, você não enxerga nada Por isso que o cara vai mudar de faixa velho, é um jumento mesmo Tá louco Tá louco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.